O meu avô quando casou com a minha avó, Judite, andaram, obviamente, à procura de casa. O meu avô sempre acolheu muito bem a família, quer da parte da minha avó, quer dele próprio. Eram pessoas de Oliveira das Mães, da parte da minha avó, eram de Lisboa. E tinham até uma atividade que era das fragatas no Rio Tejo. Fragatas essas que faziam o transporte de legumes e a parte também de cereais, desde Salvaterra até Lisboa. Creio que uma bisavó, não estou bem a recordar, tinha até uma bancada ali no hoje atual Campo das Semulas. Era ela que vendia lá aquilo que vinha diretamente de Salvaterra e também uns queijos muito especiais que mandavam vir da Serra da Estrela. Eu tenho cá um carimbo, engraçado, que era um carimbo, que ela punha no papel salofado a marcar os queijos. Que era, digamos, a identificação da marca do queijo dela. Guardei e tenho isso que disse. Portanto, essa ligação com o meu avô e minha avó, uns na parte das fragatas, outros na parte do comércio em geral, levou a que a minha avó e o meu avô quisessem encontrar uma casa suficientemente grande em Lisboa para poder ter as famílias de ambos. Foi-lhes apresentada a casa que é atualmente hoje a Embaixada de Espanha, ali na Praça de Espanha. A minha avó não gostou muito e então foram para a zona de Benfica, da estrada de Benfica, e encontraram então uma casa que já lá existia, que é esta. Eu vou-vos dar. Esta é o alçado lateral do palacete. Essa é o lateral do palacete. E esta é a parte frontal do palacete. Como pode ver aqui, tinha aqui um quarto mirente muito bonito, muito bonito. E depois, na parte lateral, era o quarto do meu avô e da minha avó, que é este aqui, que dava, aqui era a casa de jantar, que dava para o jardim. Este jardim não estava, na altura quando ele o comprou, não estava arranjado. Então, quem arranjou o jardim, quem fez a decoração do jardim, a parte pasagística, foi um arquiteto de origem italiana, que arranjou o jardim do Palácio de Montserrat, depois o Palácio dos Marquês da Fronteira, dos Marquês da Fronteira, portanto, a Fronteira e a Lorna, e que depois apaixonou-se por toda aquela zona ali da estrada de Benfica e resolveu começar a arranjar os jardins. Por isso seguiam. Um dos primeiros era exatamente do meu avô, porque o Palácio da Fronteira distancia cerca de 500, 600, um quilombo nem tanto, na estrada de Benfica. Por acaso, o meu avô disse, não, se gosta, eu olho, faça-me o projeto aqui para a estrada de Benfica, para o nosso palácio. A minha avó era-me apaixonada por jardinagem e também por rosas. Então, recordo-me muito bem dela me contar e dizer-me, meninos, vocês tenham atenção, porque aquelas rosas vieram da Holanda, vocês não toquem nelas, não toquem nessas rosas que lá estão. O jardim, na altura, não se fazia, digamos, levantamentos nem coisas, mas conseguia encontrar esta planta feita nessa altura. Para vos dar uma ideia, o jardim estava dividido, digamos ou mais, a extensão do jardim era de tal forma que ia desde a antiga estrada de Benfica até a atual Cruz Vermelha Portuguesa, lá em cima. Tudo isso. Deste jardim havia outro jardim também grande, uma casa, que era do doutor Azevedo Comos, que fazia extrema com o jardim de loja. Nós tínhamos amigos dos filhos do Azevedo Comos e, portanto, passávamos pelo jardim deles e encostávamos nos jardins de loja. Nos jardins de loja, que entravamos nos jardins de loja, mesmo junto àquele recente que é onde há os elefantes e tudo isso, saltávamos lá para cá. Portanto, ao fim da tarde, já sabíamos que era obrigatório quase ir para o jardim de loja de salto de nevores. Há episódios engraçadíssimos, eu me recordo quando era bíblica, achando que foi criado lá, mas todas as noites ouvíamos o rugido dos leões lá em nossa casa. Bom, é isso que ela sempre. E houve uma vez que houve uma gaiola tal, não sei o que, que os macacos soltaram-se e tudo isso e passaram para lá e entraram na casa do avô, os macacos todos e tudo aquilo. A minha avó, coitadinha, ficou em pano e quando abriu a porta do quarto e tinha um macaco dentro do quarto e mexendo as coisas dela. Aquilo era frequente, essa situação na altura. O jardim estava dividido em duas partes. Uma parte era a parte floral, digamos assim, com as plantas de espécies, etc. E outra parte era mais a parte agrícola. Digamos, tinha as hortas, tinha os pomares, tinha umas habitações lá em cima e tinha também... Desculpe, a casa estava aqui. A casa estava aqui. A casa estava aqui. Exatamente, a estrada era assim. A casa estava mais ou menos localizada ali. O que é que o arquiteto Basísio que fez? Desenvolveu, nesta parte do jardim, uma situação extraordinária, que eu vou-vos tentar mostrar. Fez um bocadinho à moda italiana, um bocado rococó, digamos assim. Tudo isto era marginado com buchos, tudo com buchos. Com espécies, não autóctonas, mas com espécies de plantas importadas. Tudo importado. E fez um carramachão. O carramachão, não sei se sabe o que é, digamos, é uma zona como o záquio hidrálico, no chão. Com painéis, com figuras mitológicas do século XIX. E depois tinham uma espécie de um lago pequenino com uma cascata. A cascata é essa que tinham os peixinhos e tal, como dizem. Tudo em pedra bojardada e em pedra... Em brechada, tudo isso. Era maravilhoso, sobretudo, a tecnologia que foi arranjada lá para fazer a irrigação daquilo. Naquela zona de Benfica, há uma zona feriática muito importante. Tanto que, quando se fez a construção daqueles prédios, depois do meu pai ter vendido toda essa zona, foi necessário fazer sistemas de drenagem bastante complicados para evitar a umidade e a infiltração de água. Eu recordo, quando era miúdo, várias vezes na casa, na casa, na casa do meu voo, ver água com um nível bastante elevado. Havia cá no extremo, havia cá no extremo, um túnel, digamos assim, que era uma ponte lá em baixo. E essa água era toda irrigada para uma zona que havia aqui, este tanque, este poço. E deste poço, tinha uma bomba que fazia a irrigação por canais que vinha por aqui. Cá em baixo, havia outra bomba também, outra bomba que fazia, digamos, a solução da água para um tanque e desse tanque era para o resto. Eram aspectos de engenharia extraordinários, de hidráulica, muito bem feito, porque utilizavam isto só para a solução e o resto era tudo por gravidade. Com gravidade. Eu lembro-me a ver os conteiros, depois abriam-se aqui umas portinhas para a água, de levar para lá, e aquilo era uma coisa maravilhosa. As rosas, da abaixão da minha avó, eram situadas mais ou menos aqui. Havia uma estufa, num largo aqui, isto era um tanque muito bonito, que eu vou gostar de gravir disto. E havia aqui uma estufa que era de plantas, onde a minha avó gostava muito de ver plantas aquáticas, desde as nanufras, e essa coisa toda, a minha avó gostava muito de passear e ver aqui essas plantas. Depois eu tinha o janeiro, veja se me consegue trazer umas delas para dentro de uma estufa que ela também tinha lá dentro de casa, e tudo isso. Enfim, era outra época. Era uma vivência de outra época, que nós acompanhámos, enfim, 17, 18, 19, 20 anos depois disso. Infelizmente, as coisas não tiveram continuidade. E esta planta? O João, da abaixo da Silva? Esta planta conseguiu encontrar? Encontrei nisso porque a casa, que era do que eu lhe referi, o avô ainda era vivo, mas a Câmara Municipal resolveu alargar a estrada de Benfica e fez uma expropriação, fez uma expropriação da casa, e que vocês virem aqui, tudo isto, a casa ainda era assim, e eles cortaram a casa por meio. Cortaram a casa por meio. Portanto, daqui até à estrada de Benfica, nós ficámos sem este terreno, porque aqui à frente havia um jardim muito bonito, com a entrada, etc. Isto porque não foi a casa abaixo, embora tivesse sido negociado com o meu pai, na altura, a casa abaixo. O meu pai disse, não, enquanto o meu avô e a minha avó forem vivos, eu não quero atirar esta casa abaixo. Portanto, cortaram a casa, o meu avô e a minha avó, os quartos, etc., e tiveram que se acomodar aqui, arranjaram, porque a casa era suficientemente grande, que permitia essa situação, e só depois de eles falecerem, é que o meu pai saiu, e nós, mais tarde, atirámos a casa abaixo e fizemos um parque de estacionamento. Até que ano é que viveram aqui nesta casa? Isto foi em 1960... Eu estava em África na altura, em 1970... E os seus avós sempre habitaram, então, nesta casa? Até à salta. Era uma residência permanente? Eu assisti, sim, senhor. Sim, 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 e nós também. Porque é engraçado, porque eu vou-lhe fazer aqui um esquema. Portanto, nós tínhamos a estrada de Benfica, depois há a Rua Duarte de Alvão, aqui em cima é a Cruz Vermelha Portuguesa, tem aqui o portão da entrada, e a nossa quinta vinha aqui, até aqui, era tudo isto, e depois o meu avô comprou uma casa na Rua Duarte de Alvão, que era uma vivenda nossa, que tinha um jardim, que ligava diretamente com o jardim da casa. De maneira que nós vivíamos na nossa casa, atravessávamos este portãozinho e entrávamos na casa da Benfica. Mas, na prática, o que a gente estava era sempre aqui. Não queríamos saber. Isto depois, a Câmara exproporou toda esta zona, largou a estrada da Benfica, e esta casa, mais tarde, todas estas casas vivendas, que haviam aqui junto à Duarte de Alvão, também foram vendidas. O meu pai acabou por vender a moradia aqui. Quando demoliu, quando vendeu, foi em 1968, eu estava em África e não assisti, felizmente, não assisti a demolição disso, desta casa. Esta mais tarde, é que ficou metade da casa, que foi já muito recentemente, obviamente há cinco anos, seis anos, é que os meus irmãos demoliram, porque ela já não estava toda fechada, e fizeram um parque de estacionamento lá. Portanto, era ficar a parte do terreno, para você. Exatamente. Ficava com uma faixazinha toda. Aliás, aqui nesta fotografia, vê-se já uma demolição, mas não nossa, era na Quinta do Azeria de Gomes, porque esta também foi expropriada, porque foi aqueles prédios que estiveram lá a fazer. Aqueles prédios enormes, também. Há uma estrada que vai assim, que vem para aqui, que dá para o Duarte de Alvão, e o Guilhermeiro é esse. Há um pormenor interessante, nessa Quinta. A Quinta tinha, portanto, a parte do pomar, a parte dos flores, jardinagem propriamente dita, a partir do meio, era separada por este arco. Tinha um arco, que continua, uma espécie de aqueduto, digamos assim, fictício. Nós íamos aqui para cima, e brincávamos, aterávamos, enfim, alguma coisa. E daqui, deste arco para cima, eram os tais pomar, desortas, etc. Havia um campo de ténis, mais acima havia uns canis, e depois havia galinheiros. Quer dizer, a Quinta foi consumida para ser autónoma, para ser uma Quinta, propriamente dita. Autossuficiente, não se dá para comprar. Mais acima, naquelas que viu, tínhamos lá uma vacaria, uma cabeleira, e casas de habitação para pessoas e parentes, enfim, já apostados do meu avô e da minha avó, que haviam lá. Portanto, a ideia dos seus avós era poder trazer a família toda. de um lado e do outro. Na casa, habitavam, por exemplo, vou mostrar, para ter uma ideia, habitavam estas primas e tios, e isso era uma coisa. depois faziam todas elas vestidas, todas elas vestidas de... Xitas. Exatamente. Faziam aquelas festas e todas elas viviam lá. Era isso. Tudo era a família que vivia lá em casa. Depois faziam piqueniques lá no jardim. Esta é a minha... Este é o pomar, aqui atrás. Exatamente. Aqui, dentro do carramachal, pode ver este pormenor aqui. Veja esta cascata que era lindíssima. Com conchas. Feita tudo com conchas. E era o que a pomarachal aí. Ao longo dos caminhos que davam para cima, havia bancos, todos forrados com azulejos do século XIX. Veja, por exemplo, este aqui. E esta. Esta era uma prima minha, filha da irmã da minha avó, sentada nesse banco e vê-se esta decoração para trás. E estes azulejos tinham vindo de algum outro palácio? Não, não, não. Eram os azulejos que foram feitos até na época. Feitos para lá. Feitos para lá. Pois, porque a casa já existia. A casa já existia, não é? A casa já existia. A casa já existia. Toda a parte de jardinagem que não havia e os pertenores também é que foram rajados. Tem aqui a minha avó e a irmã. Também sentada num desses azulejos. Aqui talvez se veja melhor a minha tia. Tia avó com a filha. E o fundo era uma quinta que servia isso era a minha tia não, a minha avó a descer a escadaria principal e aqui a minha a escadaria principal que é exatamente esta que está aqui. Ah, sim. Esta é a gente. Aqui. Ainda hoje temos alguns capitéis tenho eu ali em cima um capitel de umas colonatas que havia aqui na entrada. Muito bonito porque tinham em cima umas lâmpadas redondas. Muito engraçado porque esta estava muito bem concebida. Ora bem portanto a descrição fiz a descrição da casa na casa o palacete que encontra aqui alguma referência. Sim, essa eu tínhamos visto online. Pois, eu tínhamos visto online. Mas depois não há muito mais referências sobre o palácio. Não, palácio não. Palácio não. Portanto, quantas divisões tinha o palácio? Não esquece se eu me recordo. vamos começar pela cave. Na cave tinha a casa da caldeira tinha uma casa onde se guardava o carvão na época que era toda forrada às leis do século XIX ainda alguns eu tenho aqui tinha a casa dos arrumos tinha a casa dos arcos tinha mais duas divisões tinha a sala do bilhar uma casa de banho e uma garrafeira isto na casa subia-se uma escada em caracol que dava para o primeiro para um rastro de chão no rastro de chão a entrada principal que é essa que eu mostrei aqui onde aparece a minha avó a subir entrava-se para um uma zona um bolo e nesse hall dava à sua direita a sala de baile que era um salão muito bonito todo forrada damasco em seda com um lustre lustre cristal que era a sala de baile tinha depois um escritório que era para o meu tio tinha o outro escritório que era para o meu pai e depois então tinha o corredor corredor esse que dava para a sala do piano a casa de jantar mais três salas uma que era a sala de costura outra que era a sala de emumar e ao fundo então tinha a grande cozinha com uma uma copa como a gente a chamava onde comiam os o chofer os chofer comiam aí nessa copa ou a lata cozinha depois e na casa de jantar tinham uma 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 divisória toda forrada toda envidressada vidros pintados que era como dizia a minha avó é aqui onde guardo as minhas plantas de estufa era uma estufa lembro-me bem que ele tinha uma uma porta digamos enrolada que se corria e tinha que ser essa proteção porque o resto era tudo em vidro e dava para o exterior e ela abria aquela aquela coisa quando estávamos a comer para ver as plantas e estar sentada à mesa e ver aquilo depois tinha uma varanda por fora subia-se continuava-se com as casas de caracol que vinha de cá ia-se para o primeiro andar no primeiro andar eram os quartos tinha um quarto grande de mirante tinha a capela tinha outro quarto mais um dois três cinco e duas seis quartos e duas casas de banho grandes continuava-se não por essa escada mas por uma escada de serviço que saía diretamente da cozinha e então lá em cima tinha o quarto da criadagem tinha um quarto grande onde havia um tipo de camarada e tinha uma coisa que eu achei extraordinário é que lá em cima também fizeram uma cozinha como só tinha esse quarto tinha mais outro quarto grande que era de rugos e ao fundo na zona do mirante então aí tinham aqueles armários onde guardavam toda a roupa que eram sempre isso portanto é só uma questão de fazer as coisas tentei apontar tudo era para ter uma ideia também da vivência que se fazia também da casa e não é dos espaços que era criados para esse retinente era antigo já o avô fez a decoração dessa coisa e arranjo no jardim quando foi para lá aliás quem mobilou aquela casa foi o Barbosa a casa de Barbosa que pediu a decoração era de tal forma que contava a minha mãe que o Santos Barbosa pediu para a casa ficar aberta ao público durante três ou quatro dias para mostrar a obra que tinha feito lá e a minha avó acedeu porque ainda não tinha mudado diretamente para lá mas acedeu que a casa ficasse aberta para ele mostrar as peças que tinha feito e a decoração e tudo isso vivemos isso vivemos toda a minha vivência toda a minha vida mas os irmãos também e os primos foram feitos lá viviam o ano todo lá portanto não era sezonal como é que não nós vivíamos o ano todo lá exceto exceto na altura das férias que íamos para o Manzão para o Manzão para Colares e como há férias as férias grandes na altura só foram dois meses e o resto passávamos uma quinta que o meu avô também tinha adquirido em Alcoceto que era a quinta da Cotadinha Alcoceto uma quinta muito bonita cerca de 200 hectares e nós passávamos lá o verão no campo e na praia na praia e era de era de família também não ela criou aquela família muito conhecida que era Facoviana e comprou por uma razão muito simples o meu tio casado com a irmã do meu pai era uma pessoa do norte agricultor do norte pessoa muito conhecida etc dos conhecotinhos e o avô achou que sendo ele o agricultor do norte e tendo lá propriedades que devia para o fixar aqui para ele ficar cá tinha que lhe arranjar qualquer atividade ligada à agricultura e então comprou a quinta comprou-se a quinta e disse olha Carlos tu vais para lá tomar conta da quinta tens aqui o escritório tens aqui a casa etc ficas cá mas ele não se deu muito bem não se deu muito bem digamos ao fim do ano etc voltou outra vez para as suas origens que era o norte onde tem casas maravilhosas etc ficavam depois para o meu primo maneira que a quinta foi comprada com esse objetivo dar trabalho dar ocupação dar continuidade digamos e fixar o gerro o gerro na altura cá em Lisboa foi essa situação a minha tia infelizmente era uma pessoa doente e teve durante muitos anos a tratar-se em Espanha e depois cá com médicos de Coimbra e tudo isso mas só no final da vida digamos do meu tio é que ela pôde voltar lá para cima qual é que era a patologia que ela sofreia eu penso que aquilo era uma esquizofrenia esquizofrenia que era tratada na altura de uma forma muito violenta com choques elétricos e tudo isso mas só adorava a pessoa tinha umas mãos lindas que eu recordo de ver porque eu só conheci tinha eu já 15 anos ou 16 anos porque ela teve não sei quantos anos lá internada numa clínica de Lopes e Bor lá em Madrid e lembro dela ver ela tocar piano e coisa e tudo isso portanto são recordações que nos ficaram algumas delas um bocado dolorosas dolorosas sobretudo mas agradáveis no sentido em que enfim a gente não pode esquecer o passado e vamos olhar para o futuro mas nunca fechar a porta do passado porque são sempre situações que nos emocionam um bocado claro portanto esta foi é um bocadinho da história lá do palacete dos chamados catatais catatais chamava-se o palacete dos catatais porque penso que a origem daquilo eram um construtor da iriceira nunca conseguimos depurar bem que tinha a mania de fazer casas grandes e palacetes etc tinha alguns em Amadora parece que era Amadora mas eu estive a pesquisar isso e tudo aquilo que ele tinha construído ou que mandou construir lá não tinha nada a ver com este com esta casa portanto deve ter vindo ali uma influência de alguém com gosto digamos assim que tenha feito uma casa do género desta mas um bocadinho enquadrado nas construções da época e tudo isso tem alguma coisa o seu avô continuava portanto tinha as lojas em Lisboa e vinha todos os dias portanto fazia ou ficava em Lisboa não ele vinha porque era a estrada da Benfica era mesmo a seguir aqueles chafariz dos jardins de loja tem os jardins de loja como sabe na porta principal tem os chafariz depois há uma acesinhagazinha depois há meia dúzia de prédios que eram do móveis de Sousa Braga o que é que havia ali e o nosso casa era logo a seguir no 278 um portão pôs uma vedação e depois uma correnteza de casas que pertenciam também ao meu avô que ele alugava aquelas casinhas pequeninas e logo a seguir a rua Duarte Galvão portanto o meu avô ia todos os dias de manhã com o chofer para a loja e vinha a vida também ele comprou dos primeiros Mercedes após a guerra a estar lá para fazer as suas locações aos fins de semana às vezes íamos nós até a praia de Santa Mar Carcavel depois disso já não havia estradas era um bocado complicado mas lembro-me muito bem de cenas de cenas quando eu acompanhava a ir à loja 3ª Avenida da Liberdade ainda havia os polícias chinaleiros em cima daquelas pianas não sei se vocês recordam um polícia muito conhecido que era o Inácio que era um estilista então tinha aquelas pianhas havia o Inácio havia o primo do Inácio mais em baixo e havia o outro mais em baixo de maneira como havia poucos carros na altura quando eles viam o meu avô aproximar-se faziam sinal para a gente passar de maneira que não parávamos era naquela altura descia-se à Avenida da Liberdade sem parar até o Rocio e até a Praça da Figueira depois outras coisas que me ficaram também na memória era quando eu descia como avô na altura do Natal e na Páscoa era muito comum e era muito era hábito as pessoas darem prendas aos polícias então a pianha dos polícias tinham amarrados cruz tinham cabazes de compras e tudo porque a gente parava o chofer era o Sr. José Coelho e o meu avô dizia José Coelho para aí que a gente tem que oferecer alguma coisa mas era um específico um específico era um dois era esse e o outro maneira que a gente saía tirávamos lá o peru que vinha na mala e levar o peru amarrávamos o peru para a pianha aquilo era umas cenas engraçadíssimas e ele sempre com aquela sua postura muito britânica muito problemática a agradecer a agradecer digamos a oferta que o avô fazia portanto era era isso e a sua avó mantinha-se sempre em casa sempre em casa teve muitos irmãos quer dizer filhos tiveram dois só o meu pai e a minha tia o pai e a minha tia não tiveram mais só tiveram dois filhos tinha eram muitas irmãs e o meu avô também tinha só o irmão depois faleceu mas toda a família o meu avô praticamente tinha todos lá em casa e tinha alguma relação com as lojas com os negócios nada o meu avô deu deu para dar ocupação e trabalho penso que a um primo dele uma loja que tínhamos ali no Largo de Camões que aliás está aí referida pôs lá um depois deu ao outro irmão também o Tabás Limitada que ainda hoje existe essa loja o Tabás Limitada que é ali na Rua da Betisga uma loja muito engraçada que tem o Tabás Limitada que aliás ficou com o meu pai também e enfim tentou pôr as pessoas da família a trabalhar mas digo sinceramente nenhum deles tinha jeito para aquilo o avô então ele encontrava sócios ou subcontratador não eu próprio encontrava um gerente contratava um gerente tomava conta e eu todos os dias ao fim da tarde ia lá perguntar fechar a casa saber quanto é que ele tinha dado fazia esse percurso e eu o acompanhava até o Largo de Camões depois íamos ali e o meu pai estava já nessa altura muito ligado ao palá e o palá era um bocado complicado de maneira que o meu pai ficava sempre lá portanto o acompanhamento era feito assim desta forma não havia na altura sociedades propriamente com pessoas estranhas era só ele era só ele tomava conta daquilo e lembras dele trabalhar muito o que ser uma coisa muito exigente ou como é que era? era uma pessoa exigente era uma pessoa muito meticulosa muito meticulosa era a hora certa que chegava a hora certa que saía tinha uns hábitos muito rotineiros uns hábitos muito rotineiros quer dentro da loja quer na sua vida particular e pessoal era digamos uma pessoa que não sendo muito acessável não sendo tratado muito fácil a gente reconhecia que ele tinha uma certa ligação connosco pela maneira como ele nos programava todas as quintas-feiras quando havia corrida dos toros ele tinha um camarote reservado levava-nos todos a ver isso não era que a gente achava imensa a piada era uma pessoa muito agarrada quando dava 25 gestões pedia sempre o troco e houve uma vez que eu recordo foi uma corrida de toros no Campo Grande que havia aquele célebre matador de toros de Manuel de Santos já deve ter alguém de falar nisso foi nessa corrida que o Manuel de Santos matou um toro depois fui julgado e tal não sei o que eu assistia a essa corrida dele a matar pessoas de maneira que eram estes hábitos levar aos jardins lógicos levar aos jardins de toros levar a passeios ao domingo que a gente via o avô gostava muito da família tinha uma paixão uma adoração e digamos quase uma mania de ter a família sempre à volta dele principalmente porque foi para cá sozinho com 12 anos e portanto a família para ele passou a ser uma coisa necessária mas não era uma pessoa dispensiva uma pessoa reservada muito 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 discurso mas só assim é que se conseguia fazer a vida que ele fez e o patrimônio que ele criou que era uma coisa fantástica portanto ele veio com quase recursos senhores não é nada tinha a quarta classe provavelmente viver na preciaria sim tinha um quarto alugado só ver ele e o irmão veio para cá com 12 anos com Marcelo e depois a partir daí ao fim dos 5 6 anos lançou-se lançou-se e a desenhança ou seja falou que se dava um cúpulo com os filhos a desenhança era os filhos como é que eram as relações de desenhança eram os filhos do José de Gomes que eram da nossa idade do doutor José de Gomes que raramente estava lá em casa e do outro lado não tínhamos ninguém só tínhamos aquela nossa casa o resto eram moradias que havia ali relativamente pequenas ao longo do barco de Alvaro à frente havia casas mas eram casas pequeninas que estavam alugadas enfim várias pessoas que a gente conhecia mas vocês saíam saíam da quinta faziam nós saímos da quinta sempre com o chofer ou com as carrinhas que iam fazer a distribuição dos víveres porque na altura quando se fazia uma encomenda à loja dos meus vovôs ele aviava digamos assim metia-nos cabazes e havia uma carrinha que ia distribuir a casa dos clientes e essa carrinha levávamos de manhã ao liceu ou ao colégio de infantes sacos ou ao liceu camões e depois à vinda íamos lá buscar e trazíamos-nos para casa portanto a nossa vida enquanto estudantes frequentou este este colégio e o liceu era o colégio infantes sacos era ali era ao lado eram as laranjeiras é ao lado daquele palácio que ainda hoje existe que era da condessa de Caria que era do que vinha agora onde eu ia quando era miúdo brincar para lá para casa da condessa porque o filho o neto dela também andava no infantes sacos e a minha mãe e ela pedia para eu ir lá fazer companhia porque ela era neto único e tudo isso infelizmente já faleceu o condessa também e o conto Caria também eu conheci portanto em termos de relacionamento com a vizinhança praticamente nós recebíamos ali naquela casa sempre os nossos amigos a quinta era tão grande que havia sempre maneira de a gente se entreter ali não havia necessidade de a gente seguir nem a nossa mãe nos queria que a gente se use porque ali estávamos ali bem fazíamos os disparados todos coisas loucuras não é? viu o que nasceu em casa ou? não na altura não nasci na rua Manoel da Maia no edifício que tínhamos lá no andar tínhamos lá em frente ao técnico mas pronto depois mudámos para a casa da Duarte Galvão quando já a casa estava arranjada o seu pai saiu entretanto quando casou saiu para a Duarte Galvão não ficou na Manoel da Maia aí nascemos os outros meus irmãos já foi da Duarte Galvão portanto tivemos a Manoel da Maia após o casamento do meu pai minha mãe digamos três, quatro, cinco anos e depois é que pômos para a casa que estava ligada ao jardim ao palácio e o seu pai de formação é que teve? o meu pai tinha os recursos politécnicos ligados à parte comercial em nome de seu te dou isso a altura penso que era coisa politécnica era o Instituto Superior de Comércio era assim que se chamava mas melhor a minha mãe não a minha mãe nasceu em Climã veio de lá com três anos e ficou órfão aos pais aos 16 anos foi praticamente criada por uma tia uma irmã da Mandela que era a Aneta Ferreira de Abreu e tinha uma casa muito bonita na rua do Clolet e ela depois conheceu o meu pai no Cinemeda no Cinemeda se casaram na Igreja São Sebastião e portanto viviam lá minha mãe era uma poetisa uma senhora de muito sofrimento ter ficado sem os pais e também sofrimento porque às vezes com o meu pai não funcionava bem maneira que olhou sempre para nós criou os cinco filhos e escrevia poemas maravilhosos alguns deles foram publicados nós compilámos os versos dela versos dedicados aos netos versos dedicados aos filhos e versos sobre a vida dela sobretudo tem esses livros todos encadernados e arranjados e de vez em quando quando chegamos ao Natal ou na Páscoa sobretudo o Natal toda a família se reúne netos, bisnetos etc e um de nós dos cinco faz uma locução digamos assim sobre a mãe lendo um dos versos ou fazendo uma história dedicada à mãe em recordação portanto ela conseguiu que esses nós nós cinco mantivéssemos um espírito de família muito 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 unida muito unida de maneira que ela faleceu com 98 anos faleceu há 2 anos há 3 anos mas ainda hoje a gente se reúne no dia de anos dela no dia do crescimento no Natal e tal recordando-se toda a mãe que foi uma senhora extraordinária 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 portanto tem também memórias dessa outra casa sim portanto foi o Infante de Sagres o Infante de Sagres era a seguir sabe o Palácio da Condensa de Caribeira é que ainda existe não é? não já não existe já construíram aqueles prédios de cor-de-rosas que há ali tudo o que existe é a Quinta das Rosas quando começamos a subir onde o Palma Leal o voo Palma Leal mandou fazer para todos os filhos casinhas que ainda existem lá onde eles vivem quando começa a subir aquela rampa não sei se está a ver onde é que chegamos a Sete Rios voltamos à esquerda e quando começamos a andar um bocadinho há um colégio do lado esquerdo e há aquele palácio em frente há uma rampa quando começa a subir essa rampa há um portão do seu lado direito lá dentro da Quinta das Rosas que pertencia ao Colégio Infantos Sagres o resto foi vendido para construção isso ficou e lá os Palma Leal e o Lampreias as famílias que foram passando têm lá as suas moradias ele deixou ficar aqui para as moradias dos filhos e né etc e de vez em quando eu ia lá visitá-los porque eles eram nomais colegas e amigos também do Infantos Sagres em Canela então lembrar diga-lhe no Infantos Sagres nós tivemos uma senhora que nos falou desse colégio quando aquela senhora que terminámos no mercado o Infantos Sagres tinha uma particularidade os professores do Infantos Sagres eram quase os mesmos professores do Colégio Militar o Colégio Militar como sabe era uma instituição muito famosa muito importante na altura e os professores deles trabalhavam na Infantos Sagres eu tive vários professores desde o inglês de história desenho recordo que eram os mesmos professores que viram o Colégio Militar os meus dois irmãos eu era para entrar mas o meu pai disse já lá tem dois não quero mais militares na família de maneira que não me deixou aliás aquilo o Colégio Militar na época era só para filhos de militares o meu irmão Magélio entrou lá com uma cunha mais tarde o meu irmão Paulo terceiro entrou para lá mas no terceiro ano só podíamos entrar ou no primeiro ou no segundo ou no terceiro eu era para ser admitido no segundo ano mas o pai disse que não de maneira que fui para o fui para o Infante para o Liceu Camões como é que ia depois do Liceu Camões de casa para o Liceu Camões ia de chofer? ia com chofer com uma das guerrinhas de distribuição que era uma churrolese o chamado o chofer era o Talisca era um Talisca e que vivia também lá na Quinta tinha lá uma casa também na Quinta Benfica o meu vivia lá com a mulher e tudo isso portanto o seu avô empregava e dava casa às pessoas que trabalhavam para ele que o seguiam durante a vida toda não só de família não só de família como também empregados que lhes convinha porque nós tínhamos uma garagem muito grande lá mesmo em frente da casa onde tinham as camionetas e os carros etc o chofer principal que era o Zé Coelho era que tomava conta do carro no Mercedes etc e os outros tomavam conta também das coisas para eu não estar a perder tempo na altura os transportes como se sabe eram complicados ali só havia elétrico o avô disse não faço aqui uma casa para vocês vocês vão aqui e assim de manhã saem sempre e chegam a horas a coisa que era a preocupação deles chegar a horas a abrir a porta de maneira que esse tal chofer que ia abrir a porta levava-nos o caminho para o Liceu Camais e portanto chegávamos a Liceu Camais a abrir a porta e ele também lá nas lojas em baixo e o seu avô falava alguma coisa sobre por exemplo sobre a Primeira Guerra Mundial ou sobre ele não ele não mas quem me contava muito sobre isso era a minha mãe a minha mãe contava-me que a loja do meu avô vendia muito para o exército e foi feito eu posso mostrar uma espécie esta lá em cima que era engraçada vendia muito para o exército na altura da Grande Guerra portanto eu nasci três anos depois acabou a guerra em 1944 45 e ele vendia muito para o exército sobretudo com servas com a marca dele caixas que eu me recordo que eram caixas enormes em folha de Flandres com fiambre que depois eram servidas para rações de combate etc azeite ainda hoje as céubres latas de azeite de folha de Flandres geralmente estava assim eu tenho lá duas coisinhas dessas vou-lhe mostrar agora conseguirmos eram céubres era conhecida e depois e muita coisa ele tinha lá na loja tinha várias secções tinha a secção dos queijos fui uma vez com ele lá acima à Serra da Estrela para comprar nas feiras os queijos vinham assim cabazes de verga com palhas e ele ensinava-me a escolher os queijos e teres que bater assim e ouvir para ver se eles estão bem compactados por dentro porque se fizer assim tipo é que é que já está com buraco e não entrego e arranquei os presuntos trazia-me presuntos chato-chato e tudo isso e tinha uma secção de carros e tinha uma secção de queijos depois tinha outras de confeiterias normais e tudo era de alimentação essencialmente não tinha alimentação tínhamos uma pequena secção de pasteleria dentro da loja mas nunca tecidos retrosaria isso não 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 sempre ligado a comércio de vivos sempre tanto que a loja principal chamava-se grande armazém de vivos de geral de Tavares da Silva era tudo ligado a outra coisa não não tivemos a outra atividade que não fosse essa isso é mais na família da minha mulher na família da mulher que engraçado porque eles tinham na família da mulher tinha uma loja que era paredes meias e a cabo dessa loja que é naquela rua pequenina dos adoradores dava com a nossa casa mas ele não falava por exemplo de ter tido dificuldades na altura da segunda grande guerra não 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 conseguia manter conseguia manter o escoamento total total aliás foi uma das grandes impulsos que ele teve para a venda da loja portanto a guerra para eles como foi em 1961 62 a guerra colonial para grandes empresas e não só foi uma forma de vender a mais e produzir a mais ele disse não se queixava falava muito pouco era muito reservado mas a minha mãe me contava que sim senhora que a loja teve um mundo extraordinário com a segunda guerra uma parte da segunda guerra havia também uma situação que erradamente veio aí aqui que é do facto da praça da figueira ter sido destruída isso não é verdade a praça da figueira foi destruída efetivamente foi até um sucateiro do norte que se chamava Salvos de Sousa Alvos de Sousa é que veio e tomou conta e foi ele a que lhe foi adjudicada a demolição da praça da figueira mas a loja do meu avô continuou em grande continuou até os dias dois até os dias dois até porque o prédio pertencia-lhe a ele esse prédio pertencia-lhe a ele onde estava no terceiro andar estava aquela empresa AM Silva a empresa AM Silva que é daquelas munições e tudo isso que tinha uma loja mais à frente tinha o terceiro andar alugado o amor e ali tinha guardado as munições no andar de baixo nós tínhamos uma torrefação e o AMEL Silva indevidamente montou um cofre de munições na cheminé passava por lá e como montou aquilo houve um dia que aquilo explodiu tudo na era que desde o segundo andar para cima desapareceu tudo eu fui assistir lá com o pai fomos a correr quando havia esse incêndio ficámos com o segundo andar até cima a céu aberto foi uma explosão tremenda houve um bombeiro que ficou ferido com a explosão e tudo isso porque ele guardava munições que estavam a fornecer para Angola portanto a loja continuou muito depois disso a loja só deixou só fechámos a loja quando nas partilhas ficou para o meu primo e o meu primo vendeu a loja Maná portanto estamos a falar em qualquer coisa com 10 anos já 15 anos portanto isso não é duradouro sim não é verdade eu escrevia para lá dizer peça-me por favor de reficar o meu avô não faleceu não teve o desgosto com isso meu avô durou muito mais anos pois diz aqui que morre em 1912 não é nada não é nada não é nada não pode ser peça-me qual é que acha que era o segredo qual é que acha que foi o grande segredo do seu avô para conseguir ampliar de forma tão significativa visão trabalho e sobretudo muita honestidade mas não sei quais é que eram os fornecedores lembra-se como é que ele os localizava era pela qualidade dos produtos pela qualidade dos produtos eu lembro muito bem dele dizer a gente precisamos aqui de um produto tal vamos à feira tal vamos à feira tal escolhi as férias e vamos ver que costumava acompanhar o seu acompanhei duas ou três vezes depois enfim eu estava à noite já não tinha muito tempo para isso mas duas ou três vezes com ele e sobretudo ele não ia sozinho também ele ia também com o encarregado desse setor com o aumento dos cargos com o aumento dos queijos mas selecionava-se pela qualidade e depois com os preços produtos nacionais sempre produtos nacionais não fazia importação não só importávamos um queijo um queijo assim deste tamanho que ele tinha à porta que era um gruyère um queijo gruyère que importávamos diretamente esse queijo na altura era difícil porque as importações com os BIs ou licenças de importação tudo isso aquilo demorava tempo maneira que chegávamos a ter dois e três queijos deste tamanho era uma cidade lá embaixo o arroz tem que se importar porque isto demora quase um mês mês e meio a mandar vir o queijo e tudo isso era isso e mais dois ou três produtos que ele mandava de fora e do resto era produção nacional tudo e não chegaram a ter nenhuma produção própria embalagem embalagem fazíamos embalagem por exemplo o café o café a gente comprava o café bruto tínhamos uma torrefação lá em cima e depois era tudo feito lá e embalávamos lá o café de resto não não fazia-se não havia muita tradição na época como sabem nós éramos mais os portugueses sempre foram um bocado mercantilistas do que propriamente fabricantes e industriais só a ver raras exceções nós vendíamos a retar lembra-se de fornecedores que tenham acompanhado o seu voo durante mais tempo sim olha uma empresa que ainda hoje existe que era o Ramazotti Ramazotti o outro que infelizmente já não existe que era o fornecedor dos produtos lá de cima não havia o outro que era o Dioniso Alves Dioniso Alves ainda existe é um que tem o símbolo de um esquilo que fornecia frutos secos e um interessantíssimo que eu vou lhe dizer que era Constâncio que era o homem o pai do Vítor Constâncio que está lá no banco mundial esse homem era do Hogar e vinha lá acima vender polvo seco polvo seco vinha assim em umas cestezinhas lembro-me muito bem dele sabia que eu estava a estudar também economia e ele vinha lá e contava-me as histórias do filho o filho também estava na economia com um orgulho extraordinário simples muito simples e diz o meu filho está a ter umas boas notas em economia e diz não foram colegas não não era mais do que eu eu fui colega da Manuela Ferreira Leite pega de carteira da Manuela Ferreira Leite e ele era mais jovem portanto ele perguntava-me sempre então como é que é e daí eu o seu filho estava a ter umas boas notas e tudo isso e ele vinha lá e falávamos connosco e tudo isso portanto eram esses depois havia dezenas deles mas francamente mas também faziam o embalamento do azeite por exemplo sim se for mostrar as latas era tudo fazíamos lá fazíamos lá diretamente comprávamos em granel e depois fazíamos a embalagem fazíamos uma lata especial como o que deu manteiga também umas latas especiais de manteiga tudo com a marca do Gerardo estava a dizer e penso que fiambre fiambre comprávamos também e metíamos umas latas também para isso lembra-se como é que era por exemplo a construção da imagem da loja se havia alguém que aconselhasse o seu avô era ele que fazia toda essa parte comercial não é? que hoje havia um que era o encarregado geral que era o senhor Francisco que era praticamente quem dirigia a loja no dia-a-dia meu avô era mais nos contactos com os fornecedores a partir de certa altura deixou mas até lá era sempre o que fazia o contato com os fornecedores e eu que escolhia depois dizia o senhor Francisco compra ali aquele produto naquelas quantidades etc o Francisco depois também ensinava não era bem porque aquele era um pessoal que já estava lá há anos o Pinheiro praticamente morreu lá que era o empregado mais antigo depois a conservação tudo aquilo tinha que ser conservação portanto os queijos que estavam na casa uma determinada temperatura na altura não havia controle mas eles chegavam lá e diziam para mim diziam menino e as pessoas estavam mais quentes temos que mudar os reis para o outro lado agora está mais aqui depois limpavam aquilo naquelas fissuras punham um bocado de margarina e depois punham com um bocado de colorau faziam o mesmo com os presuntos para não criarem mosca para não criarem bicho davam presuntos e depois limpavam limpavam muito bem e punham aquela enfim os métodos sendo os métodos antigos porque a conservação a frio a armazenagem a frio é muito tardia chegam a ter não nós não tínhamos mas as frigoríficas não havia não havia não havia armazens frigoríficos havia um frigorífico mas enfim era para cada os produtos que se podiam estragar de momento o resto era tudo tudo cura do dia como eu diria era curado curado à luz do dia era essa mais locais assim que nesta altura em Benfica fossem mais frequentados além dos jardins lógicos que obviamente frequentavam muitas vezes havia aquele colégio que eu tenho a impressão que ainda existe mesmo em frente aquele colégio que tem todo forrado a azulejos nessa cidade ainda existe isso na Estrada do Benfica na Estrada do Benfica num colégio muito importante a seve não tem tem o largo tem o largo dos jardins lógicos não é sim continua em frente aqui tem os chafariz há aquela viela e aqui há uma rua que vai dar para a rua das fornas e é aqui este prédio aqui prédio com um muro muito alto muito alto que é um colégio colégio na Barro de Paipa capaz de ser sim mas é na Estrada do Benfica na mesma Estrada do Benfica mas isso não é colégio era um colégio de chamava-se Santarém qualquer coisa não me recordo Pedro Santarém será? ah sim a escola sim que depois muda de sítio igual que termina exatamente nós andámos à procura no outro dia era aí não era a mesma coisa porque tinha lembro-me que tinha esse muro e depois tinha um pátio e os miúdos andavam ali nós estávamos na quinta e metíamos com os miúdos etc lembro-me disso as zonas mais importantes lá havia uma quinta que era de um amigo meu mas era mais para a frente era mais para a frente como é que ele se chamava não é francamente não me recordo não me recordo era uma quinta que havia lá e havia outra que era muito conhecida mas era logo a seguir às portas do Benfica não sei se isso nos interessa logo a seguir que era a quinta do casal Tivoli que eram os donos do grupo Tivoli do Tivoli seteais etc que eram que foram os cardosos cardosos onde nós íamos também porque nas férias grandes íamos lá para o para o Banção para o Colácio onde eles tinham lá uma casa eu penso que a seguir a isso a essa casa delas não sei o que é agora antes disso havia o laboratório do veterinário a qualquer coisa não é? lá um laboratório de investigação da casa aquela casa a seguir de cor de rosa que tem um portão era essa não sei se havia uma casa do uva e francamente já não me recordo porque nós nunca íamos para aquela zona era mais para baixo não é? mais para baixo não íamos para lá havia uma casa selva porque eles a tiraram o vasco não era selva nada que era a casa de apiso sim mas já que era a escola não era tinha lá uma palmeira uma palmeira enorme não sei se ficaram senão alteraram e o jardim o jardim dos pequeninos dos jardins selógicos foi cortado tudo isso foi cortado no arranjo no arranjo que fizeram agora porque a entrada dos jardins selógicos não é aquela que é agora em Sete Rios era na outra e portanto eles cortaram isso ainda está lá um plátano ainda está lá um plátano nesse local com uma uma placa a dizer aqui era o jardim dos pequeninos dos jardins selógicos há de ver lá no plátano está lá a marcar estávamos a ver ontem aqui está a ver naqueles pequeninos já não existe nós já não temos memória não havia também Sete Rios também outro colégio não sei se isso existe ou não tinha um barco mesmo umas casas antigas que há lá mesmo quase em frente a esses jardins do pequenino e depois depois não havia mais nada havia a casa que ainda existe dos dos Pirré que eram uns homens que estavam ligados a carvão e a minério mas já depois de Sete Rios para a frente já para o lado quando isto é para a frente é para as aviões novas na direção sim tem Sete Rios tem Sete Rios tem aqui o C. Santos Mocedos sim está a ver continuamos para aqui e é uma casa aqui casa com azulejos amarelos amarelos casa muito grande eles também os Pirrés eram dois gêmeos eram os nossos amigos e também andavam a Infante Sacros iam muito lá à nossa casa também quem andava lá na nossa casa era o o como é que se chama o postor aquele que morreu agora o que se abre o neurologista do Abantunos do Abantunos o Abantunos era mais novo do que nós do que nós mas ia muitas vezes lá na nossa casa estava a brincar está conosco no jardim tudo isso conheço e o Lima Bastos também o filho do professor o Lima Bastos foi o meu colega no no Infante Sacros eu devo ter aqui até uma fotografia dela Lima Bastos que hoje é um belíssimo piloto e que no outro dia passei na televisão naquela cidade onde nos falaram se calhar está no outro álbum que tem no outro álbum capaz de andar senhora diga-me estou à vossa disposição não tem pressa nenhuma não eu agora não tenho mais perguntas assim acho que agora estamos já cobrimos as nossas as nossas temáticas habituais só se tiver assim mais alguma coisa que era porque nós não tínhamos perguntado tanto particular quer dizer também uma perguntada de situações que possam ter a vida ali de conhecimentos de casas não os cafés depois começavam ainda foi na altura em que frequentava se havia sábito ou se não havia e depois passou havia o café como sabe havia lá aquelas tertúlias de todos os escritores depois Natália Correia ia lá muitas vezes Natália Correia também ia também ao hotel que pertence ao meu cunhado e à minha irmã que é o hotel Britânia o chamado o hotel Império que eu era hoje ao Britânia e mais nada o Andres também iam lá para Colunha e tudo isso lá no Palado mas eu essa face não entrei muito porque quem estava mais a acompanhar o meu pai no Palado era o meu irmão mais o arquiteto eu estava mais na parte do meu avô das mercérias e tudo isso até certa altura depois deixei foi deixando de participar fui a partir do momento em que eles fizeram as partilhas que me desgostou imenso o pai não ter ficado com esse lote do prédio e das lojas a partir do momento em que fizeram as partilhas eu festei um bocado fiz a tropa fui para a África depois estive estava a trabalhar numa empresa da qual também era sócio e andei vinte e tal anos em África desde o Zair ou em Angola a Moçambique tinha lá escritórios ali em França em Madrid tudo isso de maneira que afastei-me um bocado depois casei e a vida veio para aqui não foi propriamente uma continuidade daquilo que eu gostaria de ter porque não só pelas recordações sobretudo uma das coisas que me faz muito saudade é as peças maravilhosas que o meu avô tinha lá desde aquela torradeira os moinhos de café os moinhos de café eram uma coisa única não havia cá em Lisboa que eram umas peças em visor porque eram cristal assim enormes onde eles deitavam o café e depois tinham um motor e fazia girar e moer o café por umas covetes sociais mas aquilo era lindo porque eram peças de visor maravilhosas é tal que diz que tinha a ver com a atualização também do seu avô perante o negócio se ele se preocupava em ser competitivo nessa medida oferecer um produto novo como é que ele se ia atualizando isso foi uma certa dificuldade que o meu avô teve de adaptar-se digamos um bocadinho aos tempos mas a dificuldade dele foi um bocadinho por motivo da idade já que tinha também o pessoal em si era um pessoal já muito habituado àquelas normas e métodos antigos de trabalho dificilmente eu consegui também não estava lá há muito tempo introduzir novos métodos de trabalho a única coisa que eu tentei uma vez foi quando estive em Paris durante cerca de um mês um mês e meio foi convencer o meu pai a fazer do paládio aquilo que era o self-service que não havia na altura então fiz um trabalho em Paris que era com uma empresa com uma um restaurante que havia lá que era Lacopola Lacopola em frente à academia na Paris e trouxe esse trabalho para o meu pai e disse ao pai em vez de estarmos a servir que fez a pastéis de nata aqui servida à mesa ainda e os crianças vamos fazer um self-service aqui temos um balcão corrido e tudo isso e mostrei-nos tudo como o meu pai era muito atuverso a modificações e tudo isso ou talvez um bocadinho por comedismo e também por falta de visão também para isso maneira que não fiz foi uma pena e o café a Lisboa na Avenida Liberdade do lado direito dois, três meses por lá e depois abrigo o primeiro self-service depois tentei fazer uma coisa que também tinha visto em Paris na loja que era uma ideia fantástica porque um dos problemas que nós tínhamos lá na loja era o roubo então eu quando estava lá e outra pessoa andávamos sempre a ver porque as pessoas iam lá escolhiam uma vez apanhei um que tinha tirado um queijo e aqui fui atrás dele e deu-me lá o queijo e tudo isso e era engraçado porque na rua era costume ver aqueles bidons grandes cheios de grão ou de feijão ou de coisas assim parecidas e punham a etiqueta com o preço ou aquilo e tudo isso e o meu avô dizia bem isto é mais cheio que se os homens passam na rua a gente não os vem e metem o colo e dá alguma coisa então arranjámos de uma maneira que era essa parte de cima dos bidons punhamos uma tampa metálica puxávamos o bidon e em cima da tampa é que a gente punha o feijão o roxo ou seja o que for de maneira que as pessoas bateu e não tinha dado nada era que eram esses os dramas que a gente tinha dado nós podemos fazer uma coisa engraçada temos em exposição as latas vazias com uma etiqueta com o preço e as pessoas tiram a etiqueta vai ao balcão e dizem olha eu quero uma destas mais tarde tentei tentei que isso fosse feito já de uma forma mais automatizada quer dizer isso tirava a etiqueta a etiqueta era introduzida por um tubo que a gente tinha lá e tal ia para o armazém e o armazém recebia a etiqueta e mandava cá para cima mas já mas era difícil porque isso obrigava a algumas obras de transformação da arquitetura lá e era difícil isso entrar isso das etiquetas não consegui porque os empregados diziam não, não homem pelo amor de Deus a gente vai lá temos que mostrar e explicar ao cliente e tudo isso e depois eles são capaz de tirar a etiqueta ao contrário e não dá o que dá nada arranjavam toda uma quantidade de desculpas para isto é a mesma coisa que aqueles homens da cortiça quando a gente vai tirar a cortiça ou chamados machados quando se introduziu o que é Portugal uma máquina para cortar a cortiça os homens não é pensar nisso isto estraga o sobreiro estraga o chaparro etc não quero não quero porque o trabalho que eles fazem um dia aquilo fazia numa hora há sempre aquela resistência e tudo isso claro em termos de inovação pouco ou nada fez havia uma coisa que ele garantia sempre temos que ter o melhor produto o melhor produto e a loja ficou conhecida por isso a qualidade dos produtos que eles apresentavam lá eram únicos não havia mais lá nenhum porque ele ia buscar a fronteira ia buscar lá abaixo ia buscar o algarve ia buscar o relentejo tudo havia funções que faziam dos pais específicos para aquilo para um avô que sabia que comprava em grandes quantidades e portanto pagava o avô pagava logo pagava aquilo pronto praticamente de maneira que a inovação era a coisa que naquela loja nem eu conseguia era a tradição era a mesma tradição era a mesma tradição era uma coisa engraçada era aqueles truques que me seguiria que havia que eu quando entrei para lá era um bocado ingênuo não sabia nada daquilo e havia lá dois ou três empregados que o meu avô os heróis e que aí é o meu neto como é que isso faz e tal eu admirava muito quando eles serviam a manteiga quando serviam a manteiga a manteiga estava assim dentro de uma zona fria com água e tudo isso e com uma espátula cortava a manteiga e quando iam a pesar a manteiga punham papel de pásco um papel vegetal e vinham com a espátula com a manteiga punham a manteiga em cima do papel pásco de papel cristal e depois pegavam naquilo pum punham em cima da balança mas não pousavam atiravam maneira que a balança ia para ali tira era praticamente a fazer aquela coisa e os cartuchos diziam mas porquê que os cartuchos de papel de pásco porquê que os cartuchos são tão pesados e eu disse ou não sejam para uma caceta assim vendo o papel ou o preço daquilo que a gente está lá a vender os cartuchos tinham goma por baixo uma goma muito pesada muito forte maneira que se puser o embalagem lá aquilo precisava 20 gramas ou 10 gramas multiplicado por N veja lá isso era um bocadinho das coisas e com que idade começou? é que se lembra de ir acompanhar eu ia para lá eu gostava imenso aquilo ia para lá mas os teus irmãos também? não nenhum nenhum o meu irmão mais velho teve a engenharia química teve no colégio militar saiu do colégio militar foi para o técnico depois o técnico foi para a cirurgia o outro saiu do colégio militar e foi para a marinha o outro era mais novo foi saiu também do liceu Passos Manuel Salveiro que foi para a arquitetura outra que é a minha irmã muito mais nova tem 12 anos mesmo que eu nem pensar nisso essa é toda dada é uma das pessoas que mais sabe sobre Lisboa ela conhece Lisboa nos seus cantinos vai para a Assembleia Municipal fazer intervenções foi ela que salvou o bairro azul não sei o quê Ana Alves Sousa quando algum dia não vou falar nela já sabe que daí eu fui para lá e ia ter o quê 12 anos 12 ou 13 anos 12 ou 13 anos ainda estava no início e ia diariamente ou era fim de semana não tinha esperado mas o seu avô gostava que fosse para aprender eu não sei então não fez hoje comigo para nós mas o avô está aí a morcer estava muito tarde ou coisa assim para dizer ou tinha que estudar ou coisa assim para dizer mas passei lá mais quando comecei a estar engraçado quando comecei a estudar mais na faculdade na faculdade comecei a estudar entre aquilo que estava a estudar pois tinha uma cadeira que era a prática PTC no meu primeiro ano de faculdade que era a prática de técnicas comerciais eu achava imensa piada porque eles lá nessa cadeira perguntavam quantas ensinavam coisas que eu já sabia as letras as literárias tinha aprendido isso por força na loja e quando estava na faculdade ele lá mais vezes infelizmente ele já não estava assim de cabeça tão bem mas para mim era uma alegria uma alegria estar com ele e conseguia perceber qual era o modelo que ele tinha comentado se calhar muito intuitivamente ele conseguiu construir uma coisa e os contactos que eu fazia nos outros sítios falavam-me com muito respeito e com muita admiração dizer seu avô é uma pessoa de grande visão para a época de grande visão aliás vai ver isso o que eles dizem e sobre ele de facto era uma pessoa extraordinária exportavam alguma coisa? sim mandavam para onde? eles exportavam para as colónias colónias sua visão mas era mandavam para lá para as colónias muito sobretudo eram muito enchidos carnes embaladas e tudo mas não tão possíveis assim claro claro por falta de viagem mas era para os avios avios vinham cá e os entregavam e se digamos os avios abastiam-se muita coisa e depois ele era também importador do bacalhau usava-se usar portuguesas importador do bacalhau também mandavam vindo do bacalhau e nós tínhamos lá sempre o melhor bacalhau e recente aqui para lá ainda me lembro de eu tinha lá uma máquina que não era uma máquina era assim uma bancada tinha daquelas facas para cortar não sei se se viu e então eu fui para cá cortava aquilo que tinham os clientes diziam não, não, não o senhor João corte-me aí as postas e tal já as postas e tal para o bacalhau puxar embalada e ele cortava havia sempre uma postazinha que ia para lá e eu olhava punha-me assim a ver e ele ria assim para mim ainda tem que aprender muito tem que aprender muito é que o negócio é que o negócio é Obrigado.